Acidente fatal também na macro região. O policial militar Fábio de Oliveira, de 43 anos, morreu ontem à tarde após bater de frente com outro veículo na rodovia Elípio Pérez Quireza, entre Jeriquara e Ituverava. O cabo da PM morreu na hora. Já o outro motorista chegou a ficar preso nas ferragens e foi resgatado com ferimentos leves para o hospital da cidade.